O Atlético treinou normalmente no feriado. Ronaldinho, agora R49, trabalhou com os reservas no treino de dois toques. O time que atuou contra o Bahia fez apenas uma atividade de recuperação. Depois do treino, o técnico Cuca conversou ao pé do ouvido com Ronaldinho por cerca de 10 minutos. O meia é o assunto mais falado no galo. A estreia do Ronaldinho com certeza vai ser cercado de várias coisas. Espero que ele possa estrear bem. Acima de tudo, já percebi que ele está se sentindo em casa. Acho que isso é o mais importante quando o jogador está à vontade. E com certeza ele estando à vontade vai nos ajudar bastante. E nos ajudando bastante, com certeza a gente vai ficar muito feliz. Ele próprio pediu para que tratassem ele como um jogador normal de grupo. E que a euforia ficasse para o lado dos torcedores. E que nós, aqui dentro do nosso trabalho, tratássemos ele como um companheiro normal que vai nos ajudar de forma tranquila. Claro que a própria torcida do Atlético queria que a estreia dele fosse contra o Bahia. E nós, jogadores também, logo já queremos. Porque é um jogador que vai nos ajudar. O brilho não vai perder porque é difícil apagar o brilho do Ronaldo. Independente de onde ele vai estrear, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar e vai ser o grande jogador brilhante.